Quem vai lutar sem saber, reage sobreviver Todo dia é assim, entramos nas batalhas sem saber o fim Não aceito ouvir que não sabe lutar Seu interesse por uma razão Transparir sem que essas portas abençam na televisão Quem vai sonhar sem saber, reage sobreviver Sem nenhuma ideia de pra onde ir Quem se quer pra nessa luta não é pra você Seu interesse acertar, trocando no chão Vai parecer que essas portas abençam na televisão Não sei o que dizer sobre essa geração Geração sem ideais, sem coragem pra lutar Chegou a hora da nossa rebelião Acabou o medo Nós vamos atacar Não há Não há Não há vitória sem lutar Não há Não há Não há Não há Não há A alienação e a opressão estão aí, dizendo o que pensar Quem vai saber como agir, o que fazer, o que pensar Quando começar, quando o povo inteiro irá se levantar A pele verde e amarelo, esse é o capítulo final Seu desfecho é meu começo, novo tô pro carnaval Sei o que dizer sobre essa geração Geração sem ideais, sem coragem pra lutar Chegou a hora da nossa rebelião Acabou o medo, nós vamos atacar Não há, não há vitória sem mudar Não há se deixar manipular A alienação e a opressão estão aí, dizendo o que pensar A alienação e a opressão estão aí, dizendo o que pensar A alienação e a opressão estão aí, dizendo o que pensar Sei o que dizer sobre essa geração Geração sem ideais, sem coragem pra lutar Chegou a hora da nossa rebelião Acabou o medo, nós vamos atacar Acabou o medo, nós vamos atacar A alienação e a opressão estão aí pra dizer no que pensar